Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing e produto da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é nosso co-fundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É um prazer estar aqui com você, falar sobre um tempo super relevante, com uma pessoa muito especial. Estou ansioso aí para que você apresente. Sim, hoje a gente vai falar sobre diversidade e o poder da liderança feminina junto com a Iris Barbosa. Ela que é vice-presidente do Instituto Pactuar e também é conselheira de empresas. Tudo bom, Iris? Tudo bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ah, prazer é todo nosso. A gente que agradece a sua participação e eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público que está ouvindo a gente contar um pouco mais sobre você, sua trajetória. Ui, são tantos anos que vou tentar ser concisa aqui, mas eu sou Iris, eu comecei minha carreira quando eu tinha 16 anos no McDonald's como atendente de lanchonete. Até tem um tema da minha palestra que é do balcão à alta direção, porque eu comecei muito despretensiosamente lá e minha mãe odiava porque eu chegava em casa cheirando hambúrguer, né? Literalmente. E ela falava, filha, coitada de você, né? Tem o curso ensino médio, tem datilografia, né? Que antigamente a gente fazia. Mas o McDonald's foi quem abriu as portas para uma adolescente que na verdade na época não tinha nenhuma experiência. E o objetivo era realmente ficar ali só um tempo e cair fora, né? Mas com 10 meses eu tive a minha primeira promoção, que foi o meu primeiro grande desafio, que foi liderar a equipe de funcionários que até então eram os meus amigos. E eu fui crescendo dentro da companhia, né? Com 21 anos eu era gerente de uma loja, que pode não parecer muito, mas são 100 funcionários, você tem a gestão do P&L, a gestão de vendas. E assim foi, eu fui crescendo até ir para a área de treinamento. No McDonald's, diferente de grandes empresas, o McDonald's, a área de treinamento é uma área em si. Ela não reporta para recursos humanos, ela reporta para o negócio. E ela tem a Universidade Corporativa, que é a segunda universidade do mundo, né? Depois da GE. Então eu era responsável pela gestão da Universidade Corporativa, que é para a liderança, e também pela gestão técnica, né? Que na época eram 100 mil funcionários, com uma rotatividade super alta para toda a América Latina. E eu fiquei lá 31 anos, o pessoal fala, caramba, 31 anos na mesma companhia. Eu sempre falo, nunca foi a mesma companhia, nunca foi o mesmo trabalho, nunca foi o mesmo desafio. E eu ficaria lá até me aposentar. Mas aí eu recebi um chamado muito interessante para trabalhar na empresa mais valiosa do planeta, que é a Apple. E para mim foi muito diferente o convite, eu já tinha recebido outros. Mas saí de comida para tecnologia, saí de uma empresa que eu estava há 31 anos para uma empresa que era muito mais jovem. Eu falei assim, poxa, é um chamado de Deus para dizer, olha, a última oportunidade é você fazer uma coisa diferente, vai lá. Fui com muito medo, porque, poxa, no McDonald's tinha um super reconhecimento, todo mundo me conhecia e fui para algo muito novo. Mas foi a melhor coisa que fiz na minha vida, fiquei 5 anos na Apple, e depois de 36 anos no corporativo, eu falei, bom, acho que está na hora, eu vou te fazer uma coisa diferente, foi quando eu tomei a decisão realmente de ir para conselhos. Então hoje eu atuo em conselhos, sou, como eu falei, vice-presidente no Instituto Pactuar, que é um instituto que acelera negros em posição de liderança, também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E uma coisa assim, para fechar, que aconteceu que não foi planejada, eu faço palestras, justamente por essa história muito diferenciada de uma menina negra da periferia que estudou numa escola pública ter chegado num lugar que, infelizmente, não é comum esse perfil de pessoas chegar. Então a gente está, inclusive, agora nessa batalha de como a gente faz para que mais pessoas cheguem a esse lugar sem ter que passar por, de repente, grandes desafios que eu tive que passar. Muito bom, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você. E eu já gostei muito da sua introdução e eu queria puxar esse papo para iniciar aqui a nossa conversa sobre diversidade e o poder da liderança feminina. Você, então, começou a ser líder com 17 anos, foi isso? Como foi essa experiência? 17 anos, mas eu acho que eu não vou chamar a palavra de ser líder, né? Eu era uma coordenadora, porque estava longe de ser liderança. Eu até brinco, inclusive, quando eu encontro alguns desses meus ex-amigos de trabalho, né? E falo assim, gente, desculpa, acho que vocês foram meio cobaias. Porque, realmente, faltou ali maturidade profissional para liderar. E a gente sabe o conceito de liderança. Na verdade, ali eu era muito boa no que eu fazia, né? Uma coisa que eu aprendi muito rápido no McDonald's é se você se propõe a fazer algo, faça bem feito. Não importa se ele empalhão ou se é frita batata. É você que está fazendo. E eu acho que fazer o bem feito, a excelência me levou para essa primeira promoção. E o que eles queriam é que eu replicasse isso através dos outros. Então, o McDonald's tem processos muito estabelecidos. Então, eu diria que eu era uma pessoa muito exigente para que os processos acontecessem, fossem eles na área de serviço, que precisa de um pouco mais de simpatia, fossem eles na área de cozinha, que é, meu, ativa a carne, aperta o timer, vira a carne na hora certa. Então, eu diria que eu coordenei uma equipe, mas não deixou de ser uma experiência de liderança que me levou depois para outros lugares, né? Então, sim, com 17 anos foi bem desafiador. E, assim, só para complementar, foi mais desafiador ainda porque eles eram meus amigos. Então, de repente, assim, por que ela foi escolhida e não eu? Deixa eu provar se ela é boa mesmo. Então, às vezes, você tem que ser até um pouco mais incisivo na sua colocação porque existe uma relação de amizade que o pessoal falou assim, gente, amizade é amizade. Mas aqui e agora eu estou liderando e os processos precisam acontecer o que a gente está esperando. Então, foi bem interessante. Com 17 anos, assim, que início, né? Caramba. Oi, Iris, e como que você avalia a questão da liderança feminina no impacto, nos resultados, no clima? E se você pode falar um pouco como você atuou e se você teve uma inspiração também feminina nesse processo, né? É muito interessante a sua pergunta porque eu poderia classificar isso em dois momentos. Eu acho que teve um momento que eu entendi que existiam forças masculinas que moviam as coisas e os resultados. E eu não falo com orgulho, mas eu acho que eu me masculinizei muitas vezes em falar mais forte, em ser mais dura, em não aceitar algumas coisas só porque eu sou mulher, de pegar peso, inclusive, de falar assim, não, eu vou carregar peso, tanto quanto os homens, porque eu tinha aquela mentalidade que para você ser forte, você precisava exercer tanto na sua postura, como no seu físico, como na sua mente. E eu acho que foi um desperdício, vamos dizer assim, quer dizer, funcionou na época, mas um desperdício porque a mulher tem também competências de conciliação, de perceber coisas no ambiente, que são importantes para a gestão de uma empresa e para os resultados de qualquer empresa. Então, também, infelizmente, quando você fala de referência, não tenho, não tive naquela época. Na verdade, a minha referência era masculina porque quase todos os meus líderes eram homens, então eu passei a ter essa postura mais masculina no começo e depois eu acabei virando a referência. Eu fui a primeira gerente mulher, então só tinham homens. Depois eu estava num grupo que era, quando você é responsável por um grupo de lojas, que a gente chama de consultor, que eu era responsável por um grupo de lojas e os outros pares também eram homens, a ponto de, por exemplo, um dia a gente ia tomar um café, eu falei, deixa que eu pago café, né? Sempre eles que pagavam, eu falei, eu pago café. Quando eu voltei, eles estavam rindo de alguma coisa e quando eu cheguei, eles pararam. Aí eu perguntei, vocês estão rindo do quê? Não, a gente está falando besteira. Eu falei, gente, eu prefiro ouvir besteira do que estar excluída do grupo. Então, às vezes, os homens, a gente sabe, fala de futebol, fala de mulher, fala de coisas, fala palavrão. Eu senti até que eles tinham essa preocupação de me proteger, mas nessa proteção existia uma exclusão. Então, eu também aceitei, talvez, ouvir coisas que eu não queria ouvir para estar junto com eles, para fazer parte. Então, não sei se eu respondi, mas é... Não respondeu. E aí, assim, não é uma pergunta, mas só um complemento. E você inspirando as outras mulheres lá, você conseguiu, você... A ficha caiu, que você ali virou uma influência e poderia desenvolvê-las com esse aprendizado que você falou, de não preciso de ser como homem, eu posso ter o meu estilo feminino de gestão, que eu vou entregar resultados iguais ou melhores e eu quero passar isso para elas? Eu aprendi isso muito tarde, eu diria para você. Eu já era diretora no Brasil, ainda não para a América Latina, e eu comecei a perceber, assim, quando você trabalha com treinamento, uma coisa que é super importante é que você estabelece a estratégia de desenvolvimento das pessoas, mas você precisa ir a campo ver se aquela estratégia está funcionando. Então, a gente, o McDonald's tem muito esse DNA de você vai a campo ver se está acontecendo. E eu super recomendo, obviamente, qualquer negócio, você tem que estar lá. E toda vez que eu ia, as meninas que não saiam iriam ir na foto comigo. Falei, nossa, mas por que elas querem tirar foto comigo? Não, porque como é que foi para você? Como é que você conseguiu? Porque, tipo assim, você foi como a gente e agora você é diretora. Então, eu comecei a perceber o peso dessa responsabilidade. E uma coisa, assim, que hoje não, né? Estou até de calça jeans, mas uma coisa que eu também aprendi aí, sim, com uma outra pessoa, a Célia, que é uma amiga minha, ela sempre se vestia muito arrumadinha no escritório. Porque eu estava acostumada com o uniforme, eu vim para o escritório, e ela se vestia com taier, né? Naquela época taier, agora é super informal. E eu me arrumava bem. Então, aí sim, eu acho que esse lado feminino, né? E o McDonald's sempre, você tem que estar com o cabelo preso, você tem que estar com pouca maquiagem, porque é alimento, você não pode estar cheio de joias, você não pode pintar a unha. Então, aí sim, eu lembro que tentava transmitir essa questão de você pode ser uma mulher, você pode ser feminina, mas você, obviamente, pode liderar uma equipe. Mas sempre estava muito presente a força, né? Eu demorei, acho que eu não me desvinculei até hoje, até no grupo que eu estou do Instituto Pactuar, o pessoal brinca comigo, não, a Iris está mandando. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, é um trabalho voluntário. Mas eu sempre tenho muito essa questão da resolução. Pessoal, vamos lá, então o que a gente conversou aqui? Vamos fazer isso, isso, isso? Qual vai ser o resultado? Então, sempre muito no processo e muito no resultado, né? Que parece uma coisa mais relacionada ao homem do que a mulher pela sociedade, que não necessariamente é assim. Legal. Iris, falando um pouco sobre, de fato, diversidade, inclusão e equidade, agora nas organizações e um pouco trazendo também a questão da interseccionalidade, quando a gente fala de mulheres e a gente adiciona, que não são só apenas mulheres, mas temos ali o recorte de negras, temos mulheres indígenas, como que a gente trabalha a inclusão dessa interseccionalidade quando a gente está falando de diversidade, inclusão e equidade? Ou seja, a gente não para num único marcador social, a gente vai além do primeiro marcador social. É muito interessante isso, porque essa é outra questão que se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse um pouco mais de consciência, porque como a gente sabe, esse assunto tem sido falado muito agora, mas na minha época não existia essa consciência. Eu cheguei, em algum momento eu me surpreendi, porque eu fui dar uma entrevista numa revista, na época, negócio até, quando entraram as cotas nas universidades, e aí o título era Ascensão Sem Cota, porque eu era uma ascensão sem cota. E eu era contra cotas. Mas se eu cheguei até aqui, ralei pra caramba, por que tem que ter cotas? E eu lembro que daí apareceu um número que me chamou muita atenção, que somente 0,4% das mulheres negras exerciam uma posição de liderança, e eu fazia parte de 0,4%. Eu falei, não, peraí, agora deu um... A gente está num país onde a população negra é maioria, mulheres hoje são 28%, por que 0,4%, nem 1%. Aí sim me chamou muita atenção, e eu comecei a estudar e entender um pouco mais. Tudo isso pra dizer que daí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, e aí eu mudei muito a minha mentalidade de que as pessoas saem de lugares diferentes. Então isso que você está trazendo é, ser mulher já é uma questão, porque obviamente existe, estatisticamente, as mulheres estão menos em posição de liderança. Ser uma mulher negra, muito pior, né, do ponto de vista de oportunidade. Ser uma mulher negra periférica que não fala inglês, então você vai somando questões, né? Então eu concordo contigo que é uma luta diária, e se você perguntar o que a gente pode fazer, é sempre tentar olhar pelo lado do social, porque como ser humano a gente tem que estar de acordo que o outro ser humano merece a mesma oportunidade, mas a gente precisa ir pelo lado do resultado, porque se a organização não perceber que diversidade traz inovação, que traz receita e que traz resultados, não adianta a gente ficar só num discurso bonito e social, porque não vai acontecer. E essa é a luta, né? Perfeito. E entrando na questão da idade, quais seriam, né? A gente já está no segmento mulher. Mas a gente tem as mulheres jovens e as mais experientes. Qual que são os desafios ali de cada uma ali na sua visão? Você sabe que é interessante que essa é outra coisa que eu não passei, porque quando eu fui contratada pela Apple, eu tinha 48 anos. E a gente sempre teve o discurso que depois dos 40 é muito difícil, né? E eles nunca me perguntaram a idade. Então tem a ver com a maturidade de uma empresa potente, que imagina, não vai perguntar a idade. Eu estou olhando aqui as suas competências e as suas capacidades. E aí mesmo depois, quando eu falei assim, bom, eu cheguei a me aposentar, sou aposentada no Brasil. É estranho falar aposentada, mas obviamente eu sabia que eu não ia parar de trabalhar. E aí quando eu saí do mercado corporativo, eu falei, bom, tenho agora 53 anos, eu acho que já deu. E falei, ninguém vai me chamar para trabalhar mesmo agora. E eu também não queria, mas... E eu me surpreendi, porque como entrou muito essa questão da diversidade, eu acabei ficando muito atrativa. Então é uma pessoa que tem carreiras internacionais e que, além disso, é uma mulher negra com mais de 50 anos. E eu fui convidada por empresas, pelo menos por umas 5 empresas, assim, muito boas. Nenhuma no nível da Apple, né? Mas muito boas que eu fiquei balançada. Falei, Iris, você ainda tem gás? Você ainda tem potencial? Por que você não vai? Eu falei, não, peraí. Quando eu tomei a decisão, eu tomei a decisão de não ir. Mas tudo isso para dizer que eu não vivi isso. Mas eu convivo com mulheres, eu tenho amigas, que realmente a idade pesa para essa questão de você se recolocar no mercado de trabalho. A minha dica sempre é, você não pode ficar desinteressante. E desinteressante, além de mulher, por exemplo, negra e a idade, meu, você tem que compensar tudo isso, é um absurdo, mas é verdade, com muito conhecimento, com muito discernimento, com muita influência, com muita inspiração. Então, por exemplo, eu, que nem estou buscando o mercado de trabalho, eu me preocupo muito em não ficar desatualizada, até porque eu venho da área de treinamento. Então, como é que eu me atualizo, como é que eu me conecto com pessoas que eu vou poder contribuir, mas que essa pessoa também vai contribuir com o meu desenvolvimento. Eu acho que esse é o desafio, que as mulheres, mais do que às vezes reclamarem, poxa vida, ninguém vai me contratar porque eu tenho essa idade, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou negra, ou porque eu sou PCD, tem essa questão de como eu me torno mais interessante para o mercado. Ter relevância, você está atualizada e conseguir agregar valor para as conexões, para as redes que você faz parte. No fim, acaba sendo mais, porque se você já tem esses marcadores que jogam contra você, porque não deveriam, mas infelizmente jogam, você tem que compensar. Então, por exemplo, como eu falei, eu tive que compensar o fato de ser periférica, de ser negra, de ter estudado em uma escola pública, porque o pessoal às vezes, não, quero fulano formado na faculdade e tal. Com muito mais competência, com muito mais determinação do que outras pessoas por isso. Iris, quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão nas organizações, a gente, além de olhar ali para ter uma contratação efetiva de um público diverso, a gente entende que a gente precisa aplicar talvez atenção em outros pilares, como garantir uma promoção que é levada em equidade, garantir que o salário está igual e que as pessoas têm as mesmas chances, não só da contratação, de entrada na empresa, mas também de evolução e de conquista ali dentro. Como você vê as iniciativas hoje das organizações para, de fato, atingir esses outros pilares? A gente fala muito sobre contratação, no pilar da contratação, mas e os pilares ali de promoção, de equidade salarial, como é que você vê esse passo? Nossa, eu acho que você trouxe um ponto, um tema super relevante, porque pior do que você não contratar é você contratar e não incluir, é você não incluir e você não dar essa oportunidade de equidade, como você falou, de repente, salários diferenciados. Então, às vezes as pessoas, exatamente isso, tem a pressão do RH para ter ações afirmativas de contratação, para colocar essa pessoa para dentro. Só que você coloca essa pessoa para dentro, se ela não sentir um ambiente, ou ela se sente à vontade, ou ela se sente ela mesma, ela não vai poder exercer o máximo potencial dela. Então, a gente sabe de muitos casos, de empresas que contrataram pessoas, essa pessoa não sentiu bem, não foi produtiva do ponto de vista de resultado, e essa pessoa acaba saindo, e sabe o que acontece? Está vendo? Vocês ficam fazendo ação afirmativa, vocês ficam aí contratando, e não foi esse o contexto, o contexto foi como é que você criou um ambiente para que essas pessoas se sentisse tão bem, que ela falou, caramba, é aqui, aqui que eu vou dar o meu máximo, aqui que eu vou fazer o melhor, e eu vou perguntar para qualquer pessoa quando eu não souber, porque eu sei que eu tenho aqui espaço para perguntar. E eu vou conversar de igual para igual com o meu líder, porque eu sei que aqui eu tenho espaço para isso. E, infelizmente, não acontece. Então, eu acho que antes de você começar a própria contratação, você tem que fazer esse checklist, como você falou, né, meio feio falar o checklist, mas, tá bom, eu vou contratar, como é que eu vou, como é que vai ser um onboard dessa pessoa? Como é que eu vou preparar as pessoas para receber essas pessoas em situações delicadas? Por exemplo, toda a questão de LGBTQIA+, e aquele monte de letra que a gente agora já não memoriza mais de tanta letra que tem, mas, é, eu chamo ele ou chamo ela? Né? É um homem trans, eu chamo de ele? Então, tem toda uma questão que você precisa, só que dá trabalho. O letramento dá trabalho, né? O letramento dá trabalho. E o exercício, e não é um letramento que você faz uma vez e acabou, é um processo de letramento, porque nem eu sei tudo do racial, tenho certeza que vocês também não sabem, e as pessoas não são obrigadas a saberem também, mas elas têm que ter o interesse em buscar informação. E aí, quando a empresa não oferece, a pessoa também tem que buscar, porque não é só a responsabilidade da empresa, viu? Essa é outra dica que fica, né? Eu, como cidadão, como é que eu estou para esse novo mundo, né, me preparando para ser relevante quando a gente fala sobre diversidade? Então, as pessoas acharam, mas a empresa não me treinou para isso, então eu não sei não, peraí, eu sou um cidadão do mundo onde isso é importante. Então, eu gosto do seu ponto, porque não contrate se você não estiver preparado para receber essa pessoa, se você não tiver realmente oportunidades iguais para essa pessoa, e até oportunidades diferentes, considerando de onde ela veio. Por exemplo, a Apple, uma época, eles contratavam o menor aprendiz, e menor aprendiz, normalmente vem da periferia, eles não falavam inglês, e na Apple, todo mundo tem que falar inglês. E aí tem um momento que a gente não estava nem conseguindo, e a gente começou a questionar, peraí, menor aprendiz está para aprender, qual que é o nosso papel com esse menor aprendiz? É ensinar coisas a eles, inclusive, talvez, um idioma. Então, aí eles ajustaram um pouco dos critérios, falaram, está certo, vamos contratar mesmo não tendo o inglês, e vamos assumir a responsabilidade de ajudar essa pessoa a desenvolver o inglês aqui dentro. Então, tem um pouco dessa responsabilidade também. É um perigo, porque você acaba olhando muito pelo prisma da diversidade, e aí o que você falou é justamente a inclusão é o preparo de poder receber esses profissionais que vêm de diversos locais que não são ali os mesmos, talvez, do que você já tenha praticado até hoje na organização. E como esse letramento também mexe na cultura, faz parte de, talvez, um processo que não é um estalar de dedos e você imprimir uma cartilha que isso vai ser solucionado lá dentro. É um processo. Ô Iris, um outro tema que a gente quer discutir, via a sua opinião, às vezes a gente tem uma proporção próxima da sociedade em termos de homens e mulheres nas organizações, mas quando a gente chega nos níveis de liderança essa proporção não é a mesma. O quanto você acha que isso é, lógico, tem os viéses, talvez, no processo, mas até mesmo das mulheres se candidatarem ou se enxergarem como líderes e correrem atrás do seu potencial, da sua vontade, eventualmente, e se você acha que as empresas teriam que investir em mentorias para incentivar ou alguma forma de mostrar para elas que elas têm capacidade e podem enxergar lá? É, eu concordo. Você também já deu parte da resposta. Eu acho que tem um ponto que são das mulheres, delas acreditarem mais nelas mesmas, mas tem um ponto também da empresa. Existe um estudo que eu acho que muitos de vocês já viram porque já é bem... Não é que ele é antigo, mas ele já é bem rodado, que diz que quando existe uma posição de liderança principalmente, se o homem tiver 60% das competências necessárias, ele levanta a mão e fala, é eu. E se a mulher tiver 90%, ela não fala eu, porque ela acha que ela não tem ainda todo... É o 100%. É, porque ela quer ter o 100%. Então, as mulheres precisam entender que para aquela posição, você nunca vai ter 100% porque você não chegou na posição. Você tem que ter o potencial para aquilo e ter a coragem de se candidatar, que é exatamente isso, que chama síndrome da impostora, porque você acha que você não é tão boa quanto realmente você é para aquilo e aí você não se candidata. Eu lembro que uma das minhas últimas promoções no McDonald's, especificamente, eu já estava como diretora, não existia uma vice-presidência na área de treinamento e aí tinha sido uma outra pessoa promovida para a senior e eu cheguei no meu chefe e perguntei, olha, eu vi que fulano de tal foi promovido para a senior, eu gostaria de saber o que falta para eu ser senior. Eu, nas minhas últimas avaliações de desempenho, fui muito bem. Ele olhou, olhou e falou, caramba, é verdade, não falta nada. Se eu não tivesse tido a coragem de perguntar, eu não teria sido promovida. Ao mesmo tempo que me incomodou ter que perguntar, porque deveria ter sido um reconhecimento, eu fiquei muito orgulhosa de mim de ter tido a coragem de perguntar. Então, para as mulheres a mensagem é exatamente essa. A gente tem que sim perguntar, a gente tem que meter as caras, a gente tem que obviamente estudar, mas o fato de você ficar esperando o reconhecimento do outro ou esperando o treinamento da empresa para que isso aconteça, porque eu concordo que a empresa pode munir as mulheres de mentoria, mas as mulheres também podem pedir mentoria. Eu mesmo, quando fui ser conselheira, que era algo novo para mim, inclusive esse mesmo chefe meu que já tinha saído do McDonald's, tinha sido meu CEO, eu falei para ele, olha, eu quero entender um pouco mais de conselho e você está em conselho, você me faz uma mentoria? Tem gente que vai te cobrar e vale a pena o investimento, o investimento em você, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida em você, ou ele gentilmente falou, não, vamos lá, eu vou te contando como é que é o processo, vou te ajudando. Então, eu sempre gosto desse equilíbrio entre o que é o papel da empresa, que somos nós, porque nós somos a empresa, e qual que é o papel do indivíduo dentro da organização, e sempre que a gente fala de desenvolvimento, grande parte tem que ser a responsabilidade do próprio indivíduo, mesmo que seja para cobrar a empresa para falar, olha, qual que é o plano de carreira que tem aqui, qual o processo de desenvolvimento que tem, né? A gente até participou de uma das iniciativas nessa linha de apoiar com pesquisas para entender se as pessoas se enxergam, se elas têm realmente a segurança psicológica para poder se candidatar É, como é que foi o resultado curioso dessa pesquisa? Então, na pesquisa mostrou que algumas pessoas nem se candidatavam, e então foi feito o trabalho de consultoria com um parceiro nosso para mostrar para a massa da população que tem potencial e não ia, que ela poderia, sim, chegar lá. E aí é legal de ver os testemunhos, porque acho que de uma pessoa específica falou, não, eu quero ser o presidente dessa empresa. E antes, na pesquisa, ela queria ficar onde ela estava, porque ela se enxergava que ali era o topo para ela. Mas a empresa fez um trabalho de mostrar que o topo depende de você, do que você quer. Lógico, você tem que se capacitar e o que mais. Claro, claro. Mas depende da sua vontade. Então, foi feito esse trabalho para fomentar. E o início da pesquisa foi exatamente porque a proporção não estava legal. Então, por que que não está legal? Bom, continuar não estando bem, existe esse ponto mas existe outros pontos abaixo do iceberg porque a mulher, por exemplo, ela acaba tendo muito mais trabalho em casa, por exemplo. Então, você assume uma responsabilidade maior e quando você chega na sua casa, dependendo da posição que você ocupa, continua sendo grande a sua responsabilidade. Então, a mulher acaba sendo sugada por tanta coisa que ela fala, melhor eu não ter uma responsabilidade maior. porque existe também estudos que diz que a mulher, ela trabalha em casa mais 25% do tempo quando o homem trabalha, sei lá, 7% do tempo. Não lembro agora os números. Mas o ponto é que a mulher também recai sobre ela. Então, imagina uma mulher líder, por exemplo, eu tive uma super rede de apoio. Eu viajava para a América Latina toda mas eu tinha uma pessoa que ficava em casa com o meu filho. O meu marido também é um executivo. Ele entendia que ele precisava ajudar. Então, às vezes eu falava, olha, eu não estou essa semana em casa você leva o Rafael no médico. E ele estava em casa assim, né? No Brasil você leva o Rafael. E o contrário é verdadeiro. Então, eu acho que tem que ter essa análise também não só do ponto de vista dentro das organizações mas fora das organizações. Como é que está sendo realmente a vida dessa mulher para que ela tenha inclusive cabeça para poder fazer uma boa gestão e ter bons resultados. Que ela consiga estar 100% ali, né? Exatamente. Porque às vezes ela está ali preocupada com o filho que ficou com febre em casa e com a empregada que não pôde ir. Quando tem empregada e se a gente for para uma classe mais básica mesmo de liderança aquela coordenadora de um grupo que não tem condições de ter uma empregada que não tem rede de apoio como uma mãe que pode ajudar a cuidar do filho às vezes o filho fica na creche aí o filho está com febre e não pode ficar na creche com febre. Você tem que vir buscar. E o que você faz? Caramba, saiu daqui. Não tem mais ninguém, né? Exatamente. Então, é muito maior do que a gente consegue ver, né? Sim. Iris, eu queria saber a sua visão sobre aquelas organizações que hoje veem a diversidade como uma obrigação no sentido de não entender talvez o papel que ela de fato vai exercer não só nos resultados dela mas sim porque bom, estão todos fazendo hoje a gente tem ESG e agora eu preciso talvez como por uma única dessa métrica fazer essa diversidade. É um passo inicial que para a gente mesmo assim não deixa de ser um passo ou você como é que você enxerga essa relação hoje? Você também deu uma boa resposta é um passo inicial é melhor começar assim do que nunca começar e tem coisas tem gente que fala assim não, mas é para fazer por obrigação não vai funcionar é que nem usar cinto de segurança durante muitos anos era uma obrigação depois virou uma punição talvez tenha que ter punições para que isso aconteça e aí depois você começa a criar consciência de que aquilo salva a vida ou de que aquilo é importante e hoje em dia ninguém entra no carro e não coloca um cinto de segurança então obviamente que se nasce da natureza da consciência de falar gente é socialmente justo que as pessoas tenham a mesma oportunidade obviamente a gente vê resultados porque tem estudos então vamos fazer com a consciência de que isso vai melhorar a nossa organização e ver é o melhor caminho mas o pior caminho não sei se é o pior caminho mas se o caminho é porque não todo mundo está fazendo a gente também tem que fazer porque é reputação porque a gente não vai conseguir contratar talentos se a gente não realmente for diversos agora tem uma pior situação que é quando você faz o toquinismo que é vamos contratar um negro para dizer que tem negro vamos contratar gente eu tenho uma amiga que ela estava contando ela falou assim eu fui contratada por uma grande empresa que não vem ao caso era a única mulher dentro do grupo e aí ela começou a apontar algumas coisas que não estavam corretas para o próprio um dos líderes da companhia ele falou assim não eu entendo a gente vai trabalhar com isso para resolver e aí de repente ela foi convidada para ir em uma reunião como ela já tinha levantado a lebre de algumas coisas complicadas esse líder falou para ela olha você vai participar dessa reunião que é importante você estar lá mas olha não precisa trazer aqueles temas não viu ela falou assim olha então você contratou a pessoa errada se eu estou num lugar onde eu não posso nem me posicionar pensando no bem da organização então eu prefiro não estar mais com vocês e ela acabou realmente saindo então quer dizer tinha uma mulher no grupo para dizer que tinha uma mulher numa posição que não era estratégica ela é uma mulher super safa super esperta ela capturou coisas trouxe para ele na intenção inclusive de falar olha isso aqui está errado isso aqui precisa a gente vai ter problema com isso porque eram questões legais de governança e aí o cara falou assim não então melhor ser não gente pelo amor de Deus então apesar de ser uma conta ali que a empresa tem que prestar é uma maneira da gente também garantir que agora pelo menos a gente tem que se mexer as organizações tem que estar atentas em relação a isso não deixa de ser uma bandeira levantada ali para se olhar para isso de maneira mais séria né é e quando você começa a perceber os resultados que isso traz para a organização são tantos que daí você se convence de que está fazendo a coisa certa sobre aquelas a gente falou das mulheres lá que talvez não se candidatam o que que se você conseguia inspirá-las aqui olhando para para elas aqui quais seriam as dicas que você daria para elas o que que elas poderiam fazer para ganhar mais confiança quais são os passos você deu um pouco o exemplo seu né que você questionou né uma posição que poderia ter sido você ninguém olhou mas se fosse para falar para as pessoas que querem mas que tem um receio quais são as dicas que a Iris daria para elas ah que interessante essa pergunta né porque várias vezes me perguntaram poxa como é que você conseguiu né fazer essa carreira e outra vez o meu marcador não é só mulheres né o racial a formação eu acho assim a gente tem uma lição de casa sempre antes que é fazer o nosso melhor né eu sempre parto desse princípio que se você está fazendo o seu melhor você em algum momento vai ganhar destaque por isso e entender do negócio como um todo não adianta também você só entender da sua área e não entender o negócio como um todo e aí com tudo isso aí sim ter a coragem tanto de se candidatar para próximas posições como também para participar de uma reunião eu me lembro de uma reunião que eu não participava porque treinamento não é estratégico participava só o pessoal de finanças marketing as áreas famosas estratégicas e um dia eu perguntei para o meu também para o meu líder eu falei eu queria participar dessa reunião porque eu sei que vocês falam dos números dos resultados e talvez treinamento tenha algum impacto em tudo isso né e ele falou assim olha Iris você pode eu falei assim não vou ficar lá vou ouvir vou ficar lá no cantinho ouvindo falei tá bom fui na reunião primeira reunião foi isso observei entendi teve coisa que eu voltei a estudar falei opa eles estão falando de uma coisa aqui que eu não estou entendendo deixa eu estudar isso na próxima reunião eu lembro que eu perguntei levantei a mãe eu fiz uma pergunta porque era relevante a pergunta na outra reunião assim não foi numa sequência tão lógica assim estava com um BO mesmo uma situação e eu levantei a mão e falei vocês pensaram nisso 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 a pessoa regulava putz é mesmo caramba e aí as próximas reuniões era raro quando alguém falava Iris e você o que você acha desse ponto então você vai criando credibilidade a partir da tua postura então postura firme é importante sem perder a feminilidade ai minhas vinhas vermelhas mas a questão do conhecimento e não conhecimento limitado é um conhecimento que eu entendo a estratégia de negócio eu sei que a minha área tem um impacto aqui e então eu posso fazer perguntas que sejam relevantes ou dar respostas que vão contribuir então pra mim sempre foi isso eu nunca fui a pessoa mais inteligente nem a mais simpática mas eu era uma que é articulada que faz networking com todo mundo mas eu sempre fui muito respeitada pelo meu conhecimento pelo meu nível de excelência executar as coisas e ai sempre que eu ou pedia ou questionava alguma coisa eu era ouvida e as vezes a mulher ela tem medo de levantar a mão e fazer uma pergunta ela tem medo de dar uma opinião de ser julgada gente se a gente não correr risco a gente não vai poder mostrar o que a gente tem de pensamento de ideias principalmente na área executiva que não é um trabalho onde você sei lá lava copos você tem que expor os seus pensamentos se você não expor os seus pensamentos por insegurança você não vai ser capaz de mostrar quem você é e pra que você veio muito legal o Iris queria puxar aqui um assunto de viés inconscientes você podia explicar pra gente um pouco o que seriam esses viés inconscientes hoje e como a gente consegue combater ele em diversos momentos ali das organizações pois é né todos nós temos eu tenho um monte tomo um cuidado imenso mas vira e mexe eu mesmo deslizo neles né porque o viés ele é construído ao longo da sua vida e você nasce numa sociedade onde já existe tudo estabelecido né então por exemplo pra ser bem simples né é um viés inconsciente e aconteceu inclusive numa reunião com meu marido é que menina usa rosa não é um viés né é uma regra da sociedade menina usa rosa e menina usa azul aí um dia numa reunião numa brincadeira meu marido falou ah você tá de rosa oh gente tá bonito de rosa e passou a brincadeira e depois ele falou que o cara de RH chamou ele e falou assim meu a gente tá em outro momento talvez lá no passado não tivesse problema nenhum você fazer essa brincadeira com um amigo porque é todo mundo ali é todo mundo da diretoria ele né vice-presidente na época achou que não tinha problema nenhum tá num nível de maturidade ali alto e então o viés é que menina usa rosa e que se você tá usando rosa então aquelas brincadeiras e existem várias e às vezes são coisas tão simples mas a combinação dessas coisas simples no dia a dia vai martelando nas pessoas coisas que inclusive mexem com autoestima então na questão racial é coisa de preto mesmo né putz só podia podia ser coisa de preto então pô por que que por que que eu como uma pessoa preta negra tem que ouvir que um serviço mal feito é serviço de preto quando eu tô fazendo bem feito então é uma brincadeira aqui então os vieses estão relacionados a nossa história a nossa criação e a gente tem que criar a atenção de começar a prestar atenção caramba isso aqui falei besteira né então as organizações estão cheias de vieses a maioria deles eu quero acreditar que são vieses inconscientes mas existe vieses conscientes que a pessoa faz questão de pontuar pra diminuir o outro e por isso que a gente chama tem muita gente que fala errado fala não porque é a minoria das pessoas os negros são maioria as mulheres são maioria eles são minorizados e o que é você minorizar alguém é justamente você tratar aquela pessoa como se ela fosse menos do ponto de vista intelectual ou físico ou de alguma capacidade porque ela simplesmente nasceu com a cor da pele mais escura ou nasceu com uma orientação sexual ou nasceu com uma deficiência enfim né então infelizmente eu acho que também é uma construção mas se você não tiver a consciência você nunca vai romper né e quando a gente tá falando por exemplo de um processo seletivo você mesmo deu seu exemplo né sobre a formação poxa eu só quero as pessoas que se formaram em tal lugar eu não vou falar com as outras pessoas que não se formaram e quando a gente talvez tá compondo uma equipe qual vai ser a diversidade que isso vai trazer se você não compor de diversas fontes como esse viés acaba barrando essa diversidade também ali de pensamentos né é porque esse não sei nem se chega a ser um viés mas é quase uma convicção de que pessoas e existe até uma determinada lógica não tô falando que tá certo então por exemplo a gente pega a São Francisco que é muito boa na formação de advogados mas você fala caramba eu quero os melhores então eu vou pegar só aqui mas você tá olhando só questões técnicas quando na verdade a formação de uma equipe vai além de questões técnicas às vezes você precisa de pessoas exatamente que pensam diferentes que tiveram uma vivência diferente que realmente passaram por coisas diferentes pra poder compor uma equipe que não é só temas técnicos né o Iris e durante a sua agora você como conselheira de algumas empresas experiência na na Arcos Dourados ou McDonald's e na Apple quais não sei se você viu políticas ou programas que foram de fato eficazes nessa equidade de oportunidades às pessoas sem levar em consideração esses aspectos você consegue você 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 entende que aquelas políticas ou programas de fato foram eficazes pra dar maior equidade das oportunidades ou não você não viu nada eu acho que tudo conta o espanhol eu morei no México quatro anos eles tem o hábito de tudo tudo conta tudo soma tudo tudo soma vamos fazer os grupos de afinidades né ajuda ajuda porque você cria aquela discussão entre as pessoas elas levam numa apresentação mas uma coisa eficaz são poucas empresas que tem uma eficácia até teve agora há pouco tempo e eu fiquei pensando fiz uma reflexão vocês sabem que a Microsoft demitiu o time de diversidade né não sei se tem problema falar o nome de empresa mas isso é público e todo mundo começou a questionar eles demitiram todos porque acharam que não era necessário e que diversidade não é importante ou eles demitiram o time de diversidade porque a diversidade tem que estar em todos os ambientes em todos os departamentos permeando toda a organização e quando você tem um time parece que aquele time é responsável só eles exatamente por cuidar daquilo e os outros não a responsabilidade está só ali exatamente eu não sei responder gerou uma super polêmica né mas o ponto que você está trazendo é justamente essa reflexão né sobre o assunto então eu não sei se eu tenho uma resposta específica para você mas o que eu sei é que a gente não pode se basear no passado porque no passado nem se falava disso para construir esse futuro esse futuro tem que ser diferente com oportunidades iguais para todas as pessoas é e obviamente que iniciativas todas as iniciativas vão somar mas não dá para ser uma coisa ah eu fiz o grupo de afinidade e morreu não você tem que criar algo que permeia a organização e talvez não é uma cultura não é uma política mas é uma cultura que você tem que implantar onde aquilo é normal natural e não algo que você precisa de e cultura como você sabe não é uma coisa da noite para o dia talvez uma política ou um procedimento você fala a partir de amanhã todo mundo entra pela porta direita tá bom a política é um procedimento ok a cultura ela vem de dentro para fora e ela é a constituição de todas as pessoas que fazem parte daquela organização inclusive de quem já saiu inclusive de quem vai chegar mas quem dá o tom dessa cultura é a liderança então aí a única coisa que eu digo que garante a eficácia é quando a liderança leva isso a sério e faz parte da estratégia da organização como faz parte os indicadores de venda os indicadores de EBITDA aí sim o negócio vai sim Iris para quem está ouvindo a gente hoje e quer sabe talvez que tem um gap ali de lideranças femininas na organização e quer começar a atuar nisso que tipo de métricas você vê que as organizações hoje tem que ter mais atentas para a gente garantir essa equidade e como você acha que a gente pode trabalhar melhor esse tipo de contratação e até promoção dentro das organizações isso é bem interessante também porque quando a gente fala de métrica a primeira métrica que as organizações normalmente querem é fazer o censo para ver a quantidade de mulheres comparada com homens e principalmente nas diferentes posições e a gente chega sempre que mulheres são minoria do ponto de vista de quantidade na liderança não deixa de ser uma métrica e aí fala não, não a gente tem que ter agora mais mulheres eu acho que antes de falar que você precisa ter mais mulheres precisa entender por que você não tem mais mulheres na liderança e aí você tratar essas questões às vezes você não tem mais mulheres porque realmente o programa de desenvolvimento não prevê de repente desenvolvimentos críticos como finanças para não financeiros é uma área as mulheres são mais da área de humanas até porque elas são mães até porque a gente foi criado para cuidar né eu também sempre brinco se você é pai de menina incentive sua filha a brincar com carrinho não incentiva só porque o que a gente faz a menina quer fazer um elogio para a menina como você é linda você é uma princesa e para o menino como você é forte como você é inteligente então a gente vai criando isso e isso vai para frente né então eu diria que se eu posso dar recomendações assim de como você se tornar uma mulher na liderança primeiro você tem foi aquilo que eu falei anteriormente você tem que acreditar em você você tem que investir no seu desenvolvimento você tem que questionar o status quo mas com respeito né por que que eu não posso ser promovida o que que falta para eu ser desenvolvida ou para eu ir para uma próxima posição né então sempre olhando para a empresa mas olhando para você mesmo o que que eu estou falando diferente eu gosto da questão de você ter uma mentoria procure uma mulher talvez né que tenha um pouco mais da mesma linha de pensamento que você que chegou lá né tem muita gente que me procura para eu dar mentoria eu falo é um prazer eu sou mentora eu dou mentoria mas obviamente tem um limite né de você ter quantidade de mentores então é muito amplo a pergunta mas eu acho que primeiro você precisa fazer um diagnóstico de onde eu quero chegar qual são meus superpoderes hoje o pessoal usa tanto essa expressão no que que eu sou boa onde eu tenho deficiência e aí colocar energia talvez mais nas suas fortalezas do que nas suas debilidades e gente é acreditar como eu falei eu acho que se perguntarem para a Miris uma coisa que fez diferença na sua profissão além de né fazer com excelência é atitude ter essa atitude de falar gente não peraí vamos lá eu consigo eu posso né e não é arrogância as mulheres acham às vezes que você falar que você é boa em alguma coisa que pode parecer com uma arrogância não você tem que ter certeza do que você está falando você não vai falar que você é boa em uma coisa que você não é mas se você é não deixe de falar que você é precisa desse autoconhecimento claro muito muito Iris você falou que no início da sua carreira você não teve né ali uma uma inspiração feminina ali e que talvez mais tarde você começou a perceber isso hoje quem são mulheres que te inspiram seja elas né durante a sua trajetória ou pessoas que estão aí né o mercado conhece quais são mulheres que te inspiram e por que elas te inspiram olha eu vou ser injusta se eu falar algumas amigas que eu tenho muitas amigas que me inspiram eu estou no Conselheira 101 que é um grupo de mulheres negras em conselhos mesmo na Associação Brasileira de Recursos Humanos mesmo no Pacto A então eu comecei a conviver mais com mulheres e mulheres negras super potentes tem mulheres incríveis então até para não falar o nome de uma e não falar das outras eu vou falar de um nome de uma mulher global que todo mundo sabe quem é que eu admiro e que ela teve um papel não só importante na carreira dela mas do marido dela até tem uma história que em algum momento alguém lê mas é que é a Michelle Obama a Michelle é uma mulher negra que também veio meio que da periferia dos Estados Unidos para quem já leu a autobiografia dela eu falo rápido é bem interessante e ela teve um papel fundamental de inclusive estimular o marido a essa autoconfiança a chegar onde ele chegou não que ele não chegasse porque ele também é Barack Obama mas eu diria que ela me inspira demais pelo que ela faz ela faz muito trabalho para as jovens negras mas pela postura e pela maneira com que ela tratou aí o presidente da maior potência do mundo nos Estados Unidos então eu diria que ela é uma inspiração mas poderia falar muitas outras mulheres mais próximas de mim mas eu vou correr o risco de repente de falar de uma e não falar de outra e vai ser um problema vai criar um conflito Iris queria agradecer sua participação nosso papo está se encerrando eu gostaria que você pudesse compartilhar para quem quiser continuar trocando com você conhecer mais sobre você enfim tirar mais dúvidas ou trocar conhecimento como é que faz quais são os seus contatos que você deixou para o pessoal que está ouvindo a gente bom acho que todo mundo fala a mesma coisa passou muito rápido já acabou então prazer ter estado aqui com vocês e trazer um pouco da minha história das minhas reflexões espero que tenha sido produtivo para vocês aí também eu estou no LinkedIn como Iris Barbosa eu estou no Instagram também como Iris underline Barbosa B no Facebook não estou tão atuante estou no TikTok também mas só para para brincar muito para conhecer então quem quiser realmente ter um pouco mais de conversa comigo é LinkedIn que é a rede assim mais profissional então eu diria isso perfeito obrigado você também pelo papo de hoje obrigado Gus Iris foi assim uma aula acho que a gente tem dá para fazer vários episódios aqui você fala de uma forma muito direta e com propriedade agradeço demais por ter compartilhado isso com a nossa audiência não sou eu que agradeço obrigada e muito obrigada pela atenção de vocês antecipadamente e se você quiser saber sobre esse ou outros temas a mais de gente gestão não deixe de acompanhar a Mireu também nas nossas redes sociais a gente está no LinkedIn estamos no Instagram você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube não deixa de se inscrever e também checar os outros episódios se você ainda não ouviu a gente tem quase estamos na quarta temporada do Mireu Talks tem muito assunto de gente gestão que a gente tratou e ainda vai tratar também se você quiser fazer troca com outros profissionais de RH a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp que é o Conexão RH lá você encontra diversos temas pesquisas tira dúvidas troca experiências de RH independente do nível que você tiver a gente faz roda de diálogos a gente sempre está lá super ativo trocando com vários profissionais e a gente convida você a fazer parte também então não deixa de conferir o nosso grupo e até o próximo episódio né Ivan até mais até mais brigadão tchau 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 tchau